Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrolato de PS2 com o Samu Zovic. E como vocês puderam ver no vídeo anterior, fomos para o Borussia Dortmund, galera. Para o Borussia Dortmund novamente, hein? Novamente, hein, mano? No PS 2018, jogamos lá com o Samuel no Borussia Dortmund e vamos jogar aqui novamente, mano. E olha só, mano, olha só, mano, o garoto foi convocado para a seleção croata, meu irmão. Coisa de louco, hein, coisa de louco, mano. E olha só, mano, vamos ter várias responsabilidades de temporada, vamos ter a eliminatória pela Copa do Mundo, né? Espero que dê muito certo, mano, né? Eu espero. E também a UEFA Champions League, que não podemos deixar de ressaltar isso, né? Já temos aí o Braga, a Roma, nosso grupo e também o Shakhtar Donetsk, mano. Temos muitas competições para essa temporada. E claro que o garoto não vai aguentar todas, né? Se jogar todas, pelo menos. Mas vamos ver no que vai dar, cara. Já temos a má noção aí de que o Borussia Dortmund é muito bom no resultado do simulado. Então nós vamos passar perrengue, pelo menos em todos os jogos, né? Isso já é uma boa notícia. E vamos lá, mano. Uma ponta de frente, segundo, só apenas atrás do Bayern. Parece que o time joga muito bem, né? E de novo, o momento aí é o Mario Guts, né? Assim como no PS 2018, aqui também será o Mario Guts para esse PS 2019, para essa temporada aí. No Borussia Dortmund. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos ver se o Samuzovich vai estrear aí contra o Augsburg. Tá no banco, né? Espero que faça uma boa estreia. Só vamos! Tá aí, mano. Signal Iduna Park praticamente já é a casa do Samuzovich. Então, ah, quem já pegou a referência sabe, né? Da temporada passada, mano, que jogamos muito aí na... Nesse estágio, né? Todas as partidas que a gente jogou, a gente pegou. Na Europa League. Jogamos três vezes. Nas três partidas, fizemos três gols, né? Um em cada partida. E na estágia abençoada por Samuzovich, né? Vai ser coisa de louco, mano. Coisa de louco. Vai ser uma coisa de louco, vai ser insano, mano. Olha o cara com o cabelo de uma persa, que top. Cabelo grisalho ali. Legal, legal. Vamos lá, mano. Isso aí, o Liga Alemanha é o melhor Liga que eu joguei, cara. Né? É muito boa, é disputada demais. Eu gosto de jogar nela. Vamos lá, então. Quando entrar, eu volto, galera. Jogo contra o Augsburg aí, na nossa casa. Vamos extrair do Cigna do Tonapark, mano. Só vamos. Gera, Samuzovich entrou aí como centroavante, no lugar do Alcácer. Bom, vamos ver agora, né, cara. Segura vez que ele vai já como centroavante aí. Primeiro que ele vai entrar em campo e como centroavante, mano. Pelo Borussia. Bom, vamos lá, então. Partiu. Jogo contra a Augsburg. Zero a zero. Arco Rocha quase abriu o placar ali. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, mano. Vamos lá. Uh! Pênalti! E é pênalti para a Augsburg numa falha insana de zagueiro. Muito prudente ali. Ele afirmou para o juiz que não fez nada. Porém, meus amigos. Taegu abriu o placar aí para o Augsburg fora de casa. 1 a 0, gol de pênalti. Que louco, hein. Então, mano, Augsburg 1 a 0. Boa jogada. Acionou o Samuzovic, mas ele adiantou. Não precisava ter feito isso. Olha o Reus. Cruzou. A bola passou direto. Uma pancada, um tijolão do Reus. Mas não era para o Samuzovic. Agora vem. Bate para o gol. Bola assabrada para o Samuzovic. Vamos lá do certo. Bateu para o gol. Jogo no meio. O primeiro chute do Samuzovic aqui no Borussia Dortmund. Lá vem mais Borussia. Pressionando agora. Boa, belo passe. Samuzovic, a especialidade dele. A bater dele mesmo. Tudo fechado, mano. Tudo fechado. Acabei difícil, hein. E tem um saco de banda muito dentro do campo contrário. O que é o Samuzovic? O Samuzovic? Abre para o Rois. Olha a sobra sobrada. Ninguém conseguiu chegar. Agora o Samuzovic bateu dali mesmo. Abriu. Nossa, muita gente na frente, cara. Não tem como, né? Vai. Faz alguma coisa. Bate para o gol. Nossa. Que bela jogada. E a pressão do Borussia. Saiu o Mario Guts aí. Nossa, eu tô lá atrás, velho. Que que eu tô fazendo lá atrás, gente? Que que é isso? Que coisa de louco, mano. Olha o chute. Lá vem mais Borussia. A bruxa tem de um empate, mano. Eu acho que tá sem zagueiro. Que é por isso que eu tô lá atrás. Só tem atacante no jogo agora. Olha o Samuzovic. Sai, marcação chata. Pelo amor de Deus. Sai, filho. Passa, você já sabe o que eu vou fazer, mano. Boa, boa, boa. Samuzovic. Afastou, bateu. Sai da frente, gente. Mas Samuzovic, mas tem muita gente aqui, cara. Não dá. É impossível jogar assim, mano. É muita gente, cara. Quando a gente consegue passar, não tem espaço. Vai te bater pro gol. Aí complica demais a nossa vida, né? Mas tá aí, mano. Estranho com derrota, infelizmente. Mas o Samuzovic fez o que dava, mano. Uma falha do zagueiro, infelizmente. Permitiu que a gente perdesse o jogo. 10-0. Eu tinha falado ali que era da Copa do Mundo, mas... É Euro 2016, mano. Ali tá 2020, mas é 2016, tá? E, mano, diferente da América lá, são 32 equipes, mano. Então, mano, são 8 grupos de 4 ali, mano. Apenas 2, né, se eu não me engano. Vão se classificar. Não, é, isso mesmo. Os dois primeiros vão se classificar para a Europa League. Beleza, então, cara. Sou o titular, mano. Olha o louco. Boa, boa. Vamos vendo como é que tá o nosso elenco aí, mano. Bom, tem o Kalinic, goleiro, né? Lovren, mano. Boa. Lovren é bom pra caramba. O Mitrovic ali também na zaga. O Vida, mano. O Vida, que virou até mesmo nessa Copa por causa do nome dele, né? O Versálico. Rakitic. Caraca, mano. Vamos ver esse cara aqui. Bradaric. É isso mesmo? Bradaric. Brazovic. No caso, o Brozovic, né? Perizic, mano. Grande Perizic. Ele era pra ser mais forte aqui na habilidade, hein? A não ser que esteja a cair na habilidade dele já. E aqui o Samuzovic, né? O estreante. O Calouro de seleção. E o Manuzukic no ataque, mano. Caraca, aí sim, hein? Cadê o Modric? Mentira que a gente colocou o Modric pra fora. Mentira, mano. Que isso, hein? Será que a gente pegou a 10, mano? Será que a gente pegou a 10, cara? Ah, não. A 7. Caraca, se a gente pegasse a 10 do Modric... Mano, o bagulho ia ficar doido, hein? Caraca, se a pessoa só fosse a... Nossa, o 10. Ia ser muito loucura, né? Mas vamos lá, então, estrear contra a Holanda. A Grande Holanda. Eles têm time de verdade, mano. Não vamos aí, é... Contar a vitória antes da hora, já que a gente tem um grande elenco, né? Mas... Saber que a gente já vai fazer um bom... Uma boa Copa aí, mano. Uma boa Euro, né? Só vamo, mano. Eles têm Cruyff, né? E o Bas Doce foi convocado, ó. Bas Doce não sabia que ele era holandês. Convocado aí pra seleção. Vamos lá, então, mano. Doce vs. Mandzukic. E Cruyff vs. Samuzovic. Estamos de volta. Signal Iduna Park? Que louco, hein? Vamo lá, então, mano. Diferente da... Da América, né? Lá não é... Eliminatória. Lá é só tem amistoso nessa época... Temporada, né? Mas como aqui são muitos times, né? São muitas seleções, então... A gente tem que fazer uma eliminatória pra ficar 32 certinho. Na verdade, é 16, né? Já são 32 aqui. Vamo lá, mano. Hino da seleção holandesa. Esse uniforme da Croácia tá muito toque. Vino, Osculio. Qual crees que pode ser a clave deste encontro? Sim, um partido abierto com alternativas. Tenho a sensação de que este decidirá em pequenos detalhes, seguro. Empieza o partido. E desde todos os pontos do estádio, surge uma nube de frases. Esperemos que o partido esteja à altura de la expectación que ha levantado. Olha o mito aí, mano. A característica tá muito igual, velho. Esse cabelo agora. O pé existe também, tá igualzinho, mano. Bando, os kits já não valem o que ele já tem a face dele, né? O vídeo também tá igual. Caraca, capricharam muito, velho. Capricharam muito, velho. Ó o Versálico, velho. Acho que ele não tinha face real. Nossa, eles capricharam muito nesse patch, velho. Caraca. Gostei de bem, capricharam na seleção da Croácia, mano. Bom, vamos lá. Agora só falta caprichar dentro de campo, mano. Só vamos. Bora lá, então. O jogo contra a grande Holanda pela eliminatória aí da Euro. Que legal, o placar mudou, mano. Boa. Muito legal mesmo. Vamos lá. A eliminatória da Euro 2016. Só vamos. Olha o passe. Tá bem o cruzamento. Quem chega? Mano, os kits quase, mano. A Mosovic até agora tá aparecendo bem. Tá jogando bem. Tá tocando bem. Não errou nenhum passe. Foi desarmado uma vez, mas... Tá jogando muito bem, mano. Vamos lá. Deixa pro jogo. Olha o cruzamento do Depay. E afasta a zaga, mano. Vamos lá. Dá pra sentir que o jogo já... O jogo aqui é outro nível, né, cara. Seleção. Vamos lá. Bateu pro gol. Spalma goleiro. Só pra precisar o Muzovic. De Jong. Tirou na hora certa, cara. Deu muita sorte o De Jong ali agora, mano. Que ele tava esperto. Boa. Ah, que isso. Mas não aceita um bom desarmão. Ah, Raktit. Por que tu fez isso? Mas tá aí, mano. Van Dijk também tá igualzinho. A gente é visto. Vindo o primeiro tempo de um bom jogo até agora. Laika. Não teve muitas... Não teve nada de finalização, mas... Um jogo muito disputado. Boa. Ah, que me comeu aqui na cagada ali. Ninguém aparece com opção, então... De esquerda. De esquerda. Na trave. Na trave. Samuzovic dá o seu primeiro chute pela seleção. De esquerda ainda. Essa bola bate na trave, mano. Bateu muito bem ali. Porém, a trave colaborou pra que... Que isso não acontecesse, mano. Boa jogada do Samuzovic. Passou o Liso ali. Bateu pro gol, Perisic. Bola apenas aí na mão do goleiro, mano. Seguirou bem. Belo passe. Mas o cara... Nossa, esse carrinho tá muito chato, hein, cara. Desde o final da temporada passada, tá esse carrinho chato, velho. Esse carrinho aqui não tem como passar. Boa. Passou do Struth, mano. Não dá, mano. Muita gente. Vai, 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 cara. Ah, não demora não. No finalzinho tu faz uma coisa dessa, cara. Dá muita raiva, mas tá bom. Uma boa estreia. Espero que tenha sido pelo menos o melhor jogador dessa partida, porque eu fui o único que busquei o jogo, né, mano. Caraca, o Van der Sarf foi o melhor, velho. Mas também levei a mesma nota que ele, né, então... Posso ser considerado como um melhor jogador também, né. Bezerra, estamos de volta aqui no Borussia Dortmund. Vamos lá, mano. Nossa, que estádio claro, hein. Campo claro. Claro demais. Bom, vamos lá. Vou jogar contra o Mainz 05 e quando entrar no jogo eu volto. Bezerra, vou entrar ainda no primeiro tempo, mas tá no finalzinho, né. A gente tá nos 45 ali já. Desacréscimo. Entrando no lugar aí do Boateng. Bom, vamos lá. Será que a gente entra fazendo aquele gol de cabeça? Não, quase. Boa jogada pro Samuzovich. Cortou o zagueiro, só bateu. Tá lá dentro! Primeiro gol! Primeiro gol, mano! E tá lá dentro! Samuzovich! Não falei nem pra vocês que é número 20, né, mas tá aí, mano. 1x0. Belo passe! Não sei quem foi. Foi certinho, mano. Tá aí. Ateu muito bem. Foi o Royce. Bela assistência, mano. Tá aí. Samuzovich. Primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund. Gravem isso na retina de vocês. Primeiro de muitos. 1x0. Ah, não, velho. Gol, goleiro! Nem sei quem é, mas já tô te respeitando, mano. A gente dá sorte no mostrato, a gente sempre tem bons jogolheiros, né, cara? Nem sempre, mas... Em cima, a maioria das vezes, sempre temos, velho. Olha só, Samuzovich. Pronto pra mais um, hein? Pronto pra mais um. Tribunal goleiro! Ah, que isso, cara. Que isso. Aí não, hein? Olha só, roubou a bola. Sai da frente, zagueiro de merda! Caramba! Que chato, velho. Que chato. Esse zagueiro tomou um cúmulo hoje, mano. Essa marcação bizarra. Ah, olha isso, mano. Deixa passar, não. Deixa passar, não. Isso! Valoriza o gol que eu fiz, mano. Boa, tá aí. Primeira vitória, mano. E com o gol do Samuzovich. Direita, primeiro gol dele, mano. Nossa, essa zaga tá irritando hoje. Essa marcação bizarra, mano. Mas tá aí, pelo menos a vitória chegou. 1 a 0. Galera, o Ju agora contra o Bayer Leverkusen de volta ao Signalton na Parque. E primeira partida do Samuzovich aí como titular, né, mano. Então vamos lá. Espero que faça uma grande partida aí. Signalton na Parque, como eu já disse. É a casa do Samuzovich, né, mano. Vamos lá. O cruzamento do Samuzovich. Foi errado, mano. Na verdade foi certo, mas tinha alguém na frente já. Roubaram ele dele de novo. Saiu dali. Nossa, esses carrinhos, mano. Vou te falar uma coisa. Hoje tá irritando demais, cara. Boa. Roubada. Baixa dali mesmo no meio do gol. Bem mole. Também podia ter subido. Nossa, mano. Esses carrinhos, vou te falar. Tá irritando já, hein. Olha o passo do Samuzovich. Vai bater pro gol. Ah, cara. Tá difícil da assistência, mano. Também o que o zagueiro tá fazendo ali na frente, cara. Cara, que errou muito feio, velho. Errou muito feio. De mão beijada, o cara erra um chute desse, mano. E eu tô ali horas caçando uma jogada. Caçando alguém, né, pra tocar. Quando eu acho, o cara faz isso. Faz o cruzamento pro Voland. Meu Deus, não deixa isso. Boa. Olha só o outro de cabeça. Quem foi? Quem foi? Eu achei que era eu, mas foi o Pulisic, mano. Olha aí, o Pulisic de volta, mano. E tá aí. 1 a 0. Boa. Boa, boa, garoto. Vai tremecer aí. Sinal de uma placa. Nosso primeiro gol da temporada. O Samuzovich tentou também, passou direto. E sobrou com o Pulisic, mano. Certinho, de cabeça. Por que você tá lá dentro? 1 a 0. Em cima do Bayern Leverkusen. Ah, tá de sacanagem, mano. Um erro grotesco da zaga. Do ataque, na verdade, né. Mas ainda bem que o cara errou. Boa. Belo passo, contravante. Agora... Ah, mano. Esse cara não... Pelo amor de ideia, a máquina... Olha, eu não sou rápido. Eu vou te falar que os cara era bem melhor que isso, hein. No ataque. E se o Peracha vai ter uma oportunidade. Boa. O Samuzovich bateu lá. Colocado lá no meio, Samuzovich. Ele facilita muito pro goleiro, mano. Tá vendo, cara? Eu tô falando. Essa habilidade de chute que ele tem era pra tá muito melhor. Ah, então. Aproveita agora, Pulisic. Não vai, mano. Os caras parecem que tem imã, mano. Pra chutar ali. No meio do gol, mano. Inclusive eu também, né, mano. Samuzovich dali mesmo bateu pro gol. Essa passou perto, porém... Pra fora. O Samuzovich vai saindo na terceira alteração, hein. Pra entrada do Guts. Cabelo curtinho, hein. Pro exército. Dois escanteios na creche. A bola já foi no meio do campo e voltou. E tá aí. Boa, mano. Pulisic abriu o placar. O escanteio que ficou por isso mesmo. 1 a 0. O Samuzovich mesmo sem fazer gol e assistência. Foi o melhor jogador da partida, né. É a presença dele que já basta, mano. E tá aí, mano. A evolução. O equilíbrio foi pra 87. Muito bom isso. A velocidade foi pra 81. Bom também. Já pedi pro mentor me dar a velocidade, né. No caso foi o... Guts. Acho que foi isso a velocidade. Não, não. Tô viajando. Foi precisão de passe, técnica e habilidade de precisão. Aqui foi a capacidade de reação também. No caso é o reflexo, né. E agilidade foi pra 85. Aqui também a habilidade de velocidade de drible, né. Foi pra 79. Lá do outro lado agora. Salto foi pra 79. Beleza, galera. A última partida do vídeo aqui de novo pela seleção. Estamos em sétimo ali. Mas estamos 3 pontos atrás ali do Frankfurt, que é o líder, né. Então tá de boa, mano. 3 pontos e a gente dá um salto insano. Vamos lá, então. Agora contra o País de Gales. A seleção do Gareth Bale, né. Espero que ele não jogue. Mas vamos ver. Aí tá lá. Muito provável que ele ia jogar, né. Beleza, vamos lá, então. Estamos aqui no... Outreforms pra estar realizando esse jogo aí. Contra o País de Gales. Só vamos. Boa. Nós somos o Samuzovich, que atravou na hora, mano. Esperava que fosse assim. Olha isso, cara, mano. Cara, o próximo jogo é... Ah, cara. Chegaram a Champions League, né. Pô. Olha isso, mano. Quase me machucou, mano. Essa marcação tá muito chata. Tem que ser parado isso, mano. Tem que ser parado isso, mano. Olha só o passe. Bela jogada do País de Gales. Mas o cara errou. Isolou. Olha só esse carrinho, cara. Eu tinha que ter caído pra ser pênalti. Olha só o cruzamento. Ah, pô. Viu? Viu? Pênalti, cara. Olha isso, mano. Caraca, dois pênaltis de mão marcada, velho. Mas vamos ver. Agora. Estamos nos ouvintes ali. Nossa, o cara tomou minha frente, velho. Mas tá bom. Foi um bom primeiro tempo. Tá difícil, mano. Essa marcação hoje eu vou te falar, hein, cara. Ah, gente. Olha isso, cara. Cara, hoje, se eu desligar o videogame aqui e ligar de novo, a máquina com certeza vai reagir de um jeito muito diferente, mano. Porque não era pra gente estar jogando assim. O time tá bom. Desde o seu Raptor até aqui. O tempo todo, a máquina tá marcando do jeito, mano, desgraçado. O tempo todo, mano. Hoje a máquina tirou o dia, mano. Hoje a máquina tirou o dia pra me atormentar. Porque tá impossível, mano. Eu tô com o equilíbrio 36. E só de encostar nos caras, eu tô na merda, mano. Tô na merda. Só de encostar nos caras, eu já perdi. Eu tenho a posse de bola em todos os jogos que eu joguei até agora. Sempre foca a marca, marca a máquina do que com o meu time, né. Isso nunca acontece, mano. Não o tempo todo. Então, é... A coisa do videogame é isso. Não é possível, mano. Não é possível. Todos os jogos estejam assim, cara. Olha só. Aquele 186. Mano, eu amo você, velho. Meu Deus do céu. Depois dessa, eu vou até desligar o vídeo, né. Porque, pô... A máquina tirou o dia, mano. Tirou o dia. Hoje tá simplesmente impossível jogar isso aqui, cara. Olha, é tão isso aí, eu ficando por aqui. Esquenta a cabeça no final, mas é normal. Sempre assim. Mano, hoje não tava difícil. Hoje tá impossível, mano. A máquina jogou do jeito que eu nunca vi antes. Carrinho 100% preciso. De uma localidade que não era nem pra pegar, tá ligado? E aí, o meu time sempre burro, mano. Não conseguia fazer mais nada, né. Então, foi 5% roubado o vídeo do... Desde o seu réplico até aqui. Não consegui fazer nada. Bom, então é isso. Eu ficando por aqui. Espero que, sinceramente, vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like favorito, que isso ajuda bastante. Até nós, velho. Até a próxima com mais vídeos aí de Rumostro Lápido. Tchau.